Você vai conferir agora uma edição especial do programa Algo Mais, gravada em uma palestra onde Márcia Fernandes recebeu centenas de pessoas. Esta edição vem recheada de dicas, rituais, simpatias e amostras de que a vida vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Márcia Fernandes, sensitiva respeitada, tem feito palestras por todo o país, levando espiritualidade para milhares de pessoas. Guiada pelo doutor Bezerra de Menezes, Márcia faz um trabalho de cura física, psíquica e espiritual. Como vidente, transmite suas visões e também o que escuta do outro lado da vida. Vamos conferir. O salmo para você atrair um grande amor é o salmo 111. Salmo 111. Existe um anjo que todo mundo fala que não, que não, mas é o cupido, né? A alma é cupido, tá? Sente 111. Ele resolveu muito bem, né? Próximo. Tá. Eu trouxe uma coisa, eu estou estudando muito a Kabbalah, eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe algo, às vezes eu só trouxe seis. Nem eu vou saber até que vai, hebraico, e se eu vou, oh, vem cá, filho, você é judio, vem aqui. Ah, mas é difícil, mas é barato. O mesuzá para carro tem a oração, porque esse veio do Rabira de Israel, certo? Ele tem, a função do mesuzá do carro, essa menina trabalha comigo, ela, é proteção? E aí ela vai, depois ela vai cantar aquela música de Israel para nós, do Roberto Carlos Cantão, com chama, quer? Ela está vivo apenas há um mês e tem duas filhas de seis meses. E eu pedi muito para ela, e ela me fotografa, ela que está me acompanhando, ela é maravilhosa, uma fotógrafa maravilhosa, uma artista incrível. E eu comecei, como elas, e pelo marido dela, que era judeu, e pela tua enteada, a estudar mais. Então, esse mesuzá, eu não vou saber explicar, mas é uma grande magia. Ele tem palavras sagradas, e você pode pôr no carro, e tem aquele que a gente põe na porta, certo? Certo. Põe a mão quando entra. É para tudo. Para inveja, proteção divina, tá? Uma das dicas que eu tenho hoje para você. Você vai ficar pensando que você não vai cantar um pedacinho, mas você vai. A nota aí. Antigamente, os faraós eram enterrados com o besouro. Por quê? O escaravelho protegia, é isso? Protegia a alma do faraó. Pega para mim aqui, por favor, Carlos. Você está vendo que eu não estou boa para baixar, e você está aí. Está bom, Tantana. Os caras velhos antigamente... Abre para mim, vem. Está precisando de um passe. Aí mesmo. Está aqui, olha. Os caras velhos que estão minhas histórias, por nada que eu vou, hein? Você sabe que... O meu menino está me acompanhando ali embaixo. Os caras velhos, na verdade, é um besouro. Eles eram enterrados com os faraós, para proteger a alma dos faraós, é isso? E o corpo. E eu resolvi fabricá-los, porque eu resolvi fazer o livramento dos caras velhos. São três? Vocês vão ter que acender três desses, uma segunda-feira. Tá? Nós trouxemos caixas e caixas. Eu acho fora de sério o que o besouro faz, ou a simbologia dele na nossa vida. É a proteção dos caras velhos, eu fiz. Chama-se livramento deles. É só vocês falarem lá com as meninas. Eu não quero falar de dor agora, vai virando. É, eu vou falar um pouco disso. O que é ser feiticeiro? É conseguir fazer mal aos outros. Você é. Você não usa. Vou fazer uma pergunta, se vocês quiserem. Quem é que acha que já fez uma macumbinha e ela deu certo? Fala certo. Fala de sério, pô. Deu certo? Ah, que Deus. Não, uma coisa ruim, que é certo. Ai, que santíssima. Que obra de ar. Amar um homem vem aqui. Eu desamaro. Chama-se despolarização. Deus me livre alguém amarrado aqui. Ai, viveu amarrado em mim e ele fica pobre. Então todo mundo fez magia para o pé? Aham. Nós temos os elementais. Aquele menino que viu, ele viu o quê? Cadê ele? Os elementais, eles ajudam o planeta Terra no desenvolvimento dela. Quando, por exemplo, eu adoro gnomos. Adoro. Adoro fada. Mas na minha casa eu aprendi. Eu tenho várias plantas. E elas não ficam crescendo aquelas folhinhas que a gente acha que é feia no vaso? São exatamente os gnomos. Não podemos tirar. Aquele matinho que nasce ali é aquele matinho do gnomo. Caso ele tem gnomo bravo, ele fica normalmente em caverna. Eles são pequenininhos. O que tem gnomo bravo é caso que não tem planta, por exemplo. Ou então, dá uma coceira nas pernas. Quem tem coceira até o joelho? Cássia, calça, alergia. Quem tem? Os gnomos fazem gostar tudo. Lógico, estou maltratando os gnomos. Anota aí a simpatia dos gnomos. Levar para a natureza um bolo que antigamente eu fazia. Agora eles da tempo. Compram um bolo. Pum, vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Um bolo. Faço um bolo em casa, uma fatia quente do bolo. Uma fatia quente do bolo. E um copo de leite. Eu e os vizinhos ficam doidinhas. Põem lá na forma. Põe na porta ou não. Um jardim. Eu tenho um jardim. Põe na porta ou não. A senhora põe o que tiver planta. Copo de leite. Duvida que em dois dias... O que é em dois dias? Em um dia? O copo não cai e o leite sumiu? E o bolo é devorado? Você mora em apartamento? Vai lá no parque que ele apoia e oferece. Nossa, ele mata nós. Leite, pão. Leite e... Próximo. Gnomos devem ser respeitados. Salamandra. Eu ia passar... Quem quiser o ritual da salamandra, compre o meu arcomer aqui. Raramente eu dou o ritual de salamandra e você faz o ritual de salamandra. Eu já briguei com ele. Por uma vez, eu fui sabendo uma história. Salamandra. O que é uma salamandra? É o elemento fogo. Mas está durando. Você vê aquela... Não, ela não é ruim não, hein? Bicho nenhum é ruim não, hein? E ela vem... E quando a gente está muito mal... Quem está mal na vida, acabado sem dinheiro, sem nada? Aqui foi tudo por brejo. Faz uma salamandra. E eu ensino como fazer. Mas isso é muito particular. É queimar realmente com o elemento fogo. Você vai usar uma panela normal. Uma panela normal. Não precisa ser uma panela de cobra, de nada. E vai queimar uma parte do... A roupa tua. E vai colocar sal grosso, etc. Quem quiser se comunicar com a Angélica, que ela explica isso para você, porque é muito forte. Eu fiz duas vezes na minha vida. Mas ela é maravilhosa, tem que ser respeitada. Não tem a menor dúvida. E os silfos, né? Que ficam no ar. Depois, quem mais? As ondinas ficam na água. Então, nós temos que tomar muito cuidado com tudo aquilo que a gente faz. Nossa, brincar? Vai brincar com o cavalo marinho, vai. O cachorro na magia. Que bem. Se você está com magia negra, você sai para a rua e vê o cachorro negro. Bonitão, forte. Bem pretão. Está na cara que é o eixuzão, tá? Para você. Qual é? Eu não estou aqui falando mal de animal, muito pelo contrário, hein? Se o cachorro for branco, vai dar um anjo da guarda. Você deve ficar com o cachorro, um monte e cachorro preto. Não é lógico que é isso. Eles estão querendo te ajudar. Ó, se vira porque aí tem coisa. As pessoas esquecem que o cachorro é o nosso anjo da guarda. Quando viram você no santo, você fica virada no santo, que mete uma magia. Eu estava um dia na rede de TV, falei, ah, o que é isso? Eu fui descer, rapaz, naquelas portas de vidro maravilhosas. Dois cachorros, os dois pretos atrás de mim, cheirando. Falei, será que eu estou com problema? E eu com medo de ser mordido, e os dois eram negros. O que eu estou com medo de ser mordido? Qual é isso?